Os bancos têm direito de opinar de maneira crítica a respeito do que acontece no governo e do que acontecerá no mercado se um ou outro candidato vencer a eleição? Todos têm direito de opinar. Por que o governo reagiu de maneira tão virulenta em relação ao Banco Santander? O governo não agiu de forma virulenta, nós polemizamos. É o seguinte, se você vai falar de eleição, todo mundo pode entrar. Então eu posso discutir se um analista lá está falando uma opinião abalizada ou se ele está falando as neiras. O processo político, quando o banco entra na discussão política, eu tenho o direito de polemizar com ele. Sabe qual é o principal problema que eu vejo nisso aí? É o seguinte, é que paralelamente às avaliações sobre o desempenho da economia, o desempenho dos candidatos, tem uma jogatina no mercado financeiro e no mercado de capitais, que é esse negócio de o cara faz uma previsão e às vezes é com dados muito precisos de que o que vai acontecer na pesquisa e fique especulando. Eu vou fazer um movimento que fará com que tais ações aumentem, vou comprar e vou vender no dia. Quer dizer, isso não é um processo legal, inclusive. Na minha opinião, pode configurar até crime. Ficar especulando, fazendo movimentação atípica de ações. Ah, porque o processo eleitoral é um negócio super estranho. E acho que isso tira a credibilidade da Bolsa. E falo com toda franqueza, eu fui ministro do planejamento no governo Lula há seis anos. Nós fizemos muitas medidas para melhorar o mercado de capitais. Aumentamos a isenção, estimulamos das mais diversas formas. Mas eu acho que isso não é correto. Não sei se tem outros países onde sai uma boataria na véspera de pesquisa e fica gente ganhando dinheiro e otário perdendo dinheiro. Então veja bem, eu acho que o erro do Santander é entrar nesse jogo de jogatina. Vamos ser francos, é isso que está acontecendo. Tchau. Tchau.